vocês gostam de gameplay de jogos de lançamento para android as novidades dos games então se inscreva agora no cg game porque aqui vai ter muitos jogos de gameplay para vocês galera então compartilhe com seus amigos agora no facebook estragando beleza pessoal então se gostar ative o sino de notificação para não perder nada nos nossos vídeos você quer jogar um jogo bem legalzinho de tank esse eu recomendo é um jogo com uma pegada muito bacana e muito insano o gráfico está bonito aqui seu adjetivo é destruir os inimigos e evoluir muito mais e comprar outros tanques para ser mais forte então o jogo está de graça na google play story o jogo está muito legal mesmo pessoal o jogo está bem levinho mesmo para se rodar em qualquer celular e com android 5 para cima que eu me engano quem galera então gostou do jogo baixa aí pega no seu celular que ela então vamos próximo vídeo e esse jogo aqui também tá com uma pegada muito insana com gráfico belice e você pode ver esse jogo aqui você tem que ser um dragão e tem que comer muito e ganhar pontos para poder liberar os outros dragões tem coisa aqui que você não pode matar porque você é um dragão fraco ainda não tá no nível certo para atacar aquele animal ou alguma coisa beleza pessoal então o jogo está bem leve aqui também tá fazendo alguns 300 mb aqui não me engano e também é foda demais tá ligado um jogo de dragão ontem comer muito para evoluir e matar as outras coisas aí como tem monstro bruxo essas coisas aí então o jogo está muito legal mesmo em pessoas também você pode comer qualquer coisa que você quiser mas depende dos dragões que for forte vai estar envolvendo os dragões aí ok galera então o jogo está de graça na google play story recomendo você tá baixando ok outro jogo aqui é muito legal é um jogo de fpf onde você tem que matar os outros é equipes aí né que você tá indo uma equipe e outra e tem que matar os inimigos o jogo também tá com a pegada bem legal está de graça na google play story não tá tão pesado assim também só um cento e pouco mb aí recomendo o jogo tá foda demais também com gráfico belíssimo a viabilidade muito boa mesmo o jogo quem gosta desse tipo de jogo de um matar o outro então recomendo você tá baixando esse jogão galera então galera se você gostou desses jogos que saiu para android baixa aí deixa no celular de vocês ok então seja ele vai ficando por aqui e até o próximo vídeo